A Rafa Ah, você torce pela Rafa? Eu torço pela Thelma Não, a Thelma nem pensar Gente, posso falar uma coisa? Queria torcer pela Thelma é racismo Quê? Nossa Você vai ser muito criticada, tá? Eu não vou nada, porque é o seguinte Todo mundo tá botando nela porque ela é negra, coitada Claro que não, garoto É, sim Você não assiste Big Brother Claro que eu assisto, posso falar? Ah, ela semana passada que ela ganhou Uma provinha, ficou se achando melhor todo mundo E aí? Claro que não, a Mari foi super errada Falando que deu a prova pra ela Mari não deu prova pra ninguém, ela saiu porque ela quis Não, não, não Quer ver, por exemplo, é a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho A Maju Coutinho, ela é péssima, ela é horrível Ela é péssima, ela é horrível Ela fala tudo errado, eu assisti hoje Ela é errada, ela só tá lá por causa da cor É o oposto Eu não tô acertando nisso A carreira dela, qual foi a carreira dela? A carreira dela foi ela ser xingada Depois eu tomo lá todos pro Maju, não sei o que, pro Maju Ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo Ela fala tudo errado Hoje ela deu três dela Eu, como diretor de televisão, maravilhoso Eu vou te falar Ela, ela lê o TP errado Ela não sabe ler, então ela vira e fala assim, ó E confirmado, mas 150 mortos na Itália E agora a gente tá falando com o Judi Paula de Vidigal Chegou em São Paulo Você fala, hã? 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 Gente que...